Alô, alô, parendinha P.K. Tamo junto! Volta pra tocar no mini paredão, bebê! Então viaja de avião, não precisa, não pressão Vapo, vapo do malvadão Ela joga beijo e faz carão De 4x4, que tesão Vai com calma é meu coração E deixa ela passar Em câmera lenta Até o vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo o povo comenta No tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta Até o vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo o povo comenta No tempero dela tem pimenta Isso é gelarão Tocando o melhor do repertório pra você E toma, swing! Então viaja de avião Mal princesa, mal pressão Vapo, vapo do malvadão Oh, ela joga beijo e faz carão De 4x4, que tesão Vai com calma é meu coração Oh, deixa ela passar Em câmera lenta Em câmera lenta Até o vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo o povo comenta No tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta Até o vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo o povo comenta No tempero dela tem pimenta Diretamente do G Music O melhor do meu caridi Tem que respeitar Toma no peito, bebê Música Música Música